E aí galera, beleza? Vamos aqui fazer o trajeto da Karina aqui pro curso dela aqui, né meu amor? Ela não quer ser filmada, vamos fazer aqui o trajeto dela aqui, você que tá não é inscrito no canal aí, se inscreva aí, deixe seu like aí Ela não gosta de ser filmada, mas eu não vou filmar Não gosto de ser filmada bagunçada Vai fazer o trajeto dela aqui, ela faz todo santo dia pra me atrapalhar, meu serviço tem que levá-la pra esse curso dela É tão caladeira, hoje tá uma caladeira maior do mundo aí Porque também é bom, é, na minha frente Eu não é doido Carina deu um peido aqui dentro do Gal, pelo amor de Deus É eu, não, imundo Ela tá legal ver o pitbull Não, vale, para Falou com o cinto Eu ando de cinto, mano Tô vendo Aqui é só um pouco da rotina da Karina que a gente vai mostrar pra vocês, beleza? A minha, antes e depois vocês vão ver que eu A rotina é dura O que que você vai fazer hoje lá no pet, lá no pet, lá fala aí Tosar Tosar, o que mais? Trapando, tosar, encarar o cachorro Despo a rotina de todo dia É, cansar de ser Cuidado de cachorro O maior cachorro daqui Com o cavalo Mouro de pê Ela tá querendo fazer um canal pra ela e... Não vai dar peso Um canal de banho e tosa, não é isso? Hã? Brevemente vou fazer um canal de banho e tosa E vou ensinar as principais técnicas Melhor pra tosar, pra tosar na tesoura, tosar na máquina Na gilete O que é gilete? Ah, na gilete também não é Toça higiênica Tô só ficando dando tempo aí E agora eu tô sem tempo Cadê meu óculos? Não, não é seguido ainda É perigoso Puta, que pariu Filho de uma rapariga Hum, você é doido? O que foi? Amarrado Amarrado Amarrado, cara do prego aí, mano Tu é guarda de trânsito por acaso? Tem Menino É guarda Você é cunhado A pressa é inimiga da Conceição É motora, pra que piloto de fogo, mano? Ah, é? Vou tirar minha carteira? Tu vai ver, senhor Pra quê? Tá Corrente vem no meio da rua Quem gosta de corrente é não, né? Não pode ver como é a gente queira aqui É a frente, a porta é a frente Ele ia mandar o parada Ela ia mandar o parada Ela ia ver se for Verdade Ele ia mandar tu parar no meio Pega, pega, pega Corrente, pega Não prendi através dessa porada aqui Essa parada aqui Tinha medo, gente Tá prendeu? Não prendi É aqui, né? É, só nessa faixa aqui Amarrado Amarrado? Aqui não tem amarrado não, menino Aqui é piloto de fuga, parceira É só um pouco da rotina da Karina O trabalho que ela me dá todo santo dia Pra vir buscar ela Pra vir deixar ela Depois vir buscar ela Quem não conhece Essa aqui é a feira da minha esposa aqui, ó Acho que a gente não é que ela é muito feira Mas eu amo ela, sabe disso Né, amor? Ela quer aprender a dirigir Mas imagina A última vez A última vez que ela dirigiu o carro Foi um Fiat e um cantinho A casa arrebenta a frente da casa com o cara Então Eu não deixo mais ela dirigir Ela quer aprender a dirigir no meu carro O meu não é o teu não O meu também Cala, pô Tudo nada deu aqui, não Tudo é meu Atenção As cenas que você vai ver agora São fortes Se prepare Né, ela tem Agressão E muita palavrão Filho da Peraí, filhão Vai fazer bater com o carro Tá louca, diabo? Bora, caralho Tá louca, mano Tá vendo como é que se bate no homem? Ele não fala nada, hein? Eu não tô falando direito dele agora Vou gostar do carro Bem que tu vai ver, só Tchau Fica com Deus Fica com Deus e aquele negócio lá Sabe o que é ou não Não, eu tô falando de maldade Tchau É isso aí, galera Agora vamos embora pra casa de novo Essa aqui é a rotina da Karina Aqui Que vocês estão vendo aqui Pequena rotina Vou mostrar pra vocês aqui no canal Beleza? Você que tá não inscrito no canal Vira a câmera e põe pra cá Eu tô falando pra quem Você que tá não inscrito no canal Se inscreva aí Pra fortalecer meu canal Deixe seu like Pra fortalecer o canal Pra fazer mais vídeos pra vocês Sobre a minha vida Sobre muitas coisas aí Beleza? Vou chegar lá em casa agora Vou encerrar o vídeo Mostrando a minha sogra Minha sogra louca de novo Beleza? Beleza? E aí É galera, cheguei em casa aqui agora Vou mostrar a minha velha aqui da minha sala Aonde tu viu gravando? Vem no carro Tá mentindo Mentindo ou não? É mentindo? Fecha aí, caga Olha aí, ó O novo jogador do Loll aí, ó Pô, ele pode ter uma piroca Grandona desse tamanho, hein? Caramba Olha aqui o outro Deixa o saquinho Olha o outro Olha o outro O último Sai daí que você engana Que eu tô Doi, ó Come câmera aqui, ó É, rapaz É, rapaz É, rapaz A gente não fica preso não, galera Porque Já foi isso Ele come a roupa A gente tá fazendo arrumação na casa E Isso aqui é a minha sogra Aqui, ó Agora ela tá bonita E o neninho Vai atrasar Vai atrasar Dá um oi Dá um oi aqui Isso aqui, ó Ancora Eu vou te dar uma porrada Não tá bonita Vê se quanto eu dou uns pega nela aqui Ai, meu filho Não é pra soltar o tolho Rasgar toda a roupa Né, velho Vê se quanto eu dou uns pega nessa velha aqui Que ela é muito gostosa Dá um oi, hein, velho Eu gosto Bora Quer dar oi não? Tanto tá bom Aqui é meu quarto Aqui, ó Aqui é minha televisão Ali é meu PC Beleza Aqui é minha cadeira Aqui é minha outra A placa de vídeo que eu comprei Aqui Da GeForce GTX 970 Tem uma câmera da Lojentec Que eu comprei Que tá bem aqui Beleza? É isso aí, galera Vamos ficar com o vídeo por aqui Igual eu falei Se inscreve no meu canal aí Deixe seu like aí Fortalece o canal aí, beleza? E é nóis na fita, beleza? E é nóis na fita